Muito bem, sexta-feira. Eu achei que eu bebia bem, é, mas tava errado, se envolver com a mulher que bebe dobrado, não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão, cachaça é no gargalo. Manda alô especial pra galera dos solteiros e dos casados, jogo de futebol, solteiros e casados, vai acontecer domingão. Manda alô galera dos solteiros e dos casados aí, um abraço, os homens solteiros vestidos de mulher e os casados só com a parte de baixo de mulher. Manda alô galera dos solteiros e dos casados, alô Cheiro Paiva, um abraço pra todo mundo, um abraço pro pessoal do supermercado Tiradentes, família do seu Jerumem, todos lá, um abraço, parabéns pela solidariedade de vocês, pessoas boas de Araguaína, pessoal que faz a diferença, supermercado Tiradentes, tem o respeito da gente, muito obrigado aí. Alô galera do Jerumem, um abração pra vocês, sexto! É sexta-feira, é sexta-feira Araguaína, um forte abraço, fica com Deus, segunda-feira estaremos de volta aqui na sua TV Amazônia, afiliada Band Canal 10 Digital, trazendo as melhores informações para o seu dia.